Olá pessoal tudo bem com vocês pessoal eu tô com receitinha aqui é anel de calabresa com queijo então pessoal esse anel de calabresa com queijo eu vou usar aqui pessoal duas xícaras de farinha de trigo olha peraí chamou do cabinho aqui uma gema duas colheres de parmesão aqui tem uma de orégano uma xícara de água aqui eu vou usar uma colher de fermento e aqui pessoal eu tenho uma de vinagre e 3 de azeite e uma colherzinha de sobremesa de sal então pessoal aqui eu deixei essa farinha aqui ó porque se ficar mole demais aí vou ter que usar né como vocês sabem que a farinha sempre elas são diferentes uma da outra tal pessoal aqui eu vou colocar aqui ó logo o sal eu só vou colocar aqui o nosso azeite vou colocar aqui também pessoal é parmesão e o vinagre agora pessoal colocar aqui nossa gêmea que minha minha gêmea quebrou eu não sei me tirar a gêmea inteira não viu pessoal aí vou dar uma mexidinha bem aqui já mostro pra vocês então pessoal agora vou colocar aqui a água aos poucos aí vamos fazer aqui nossa massa nossos anéis calabresa com queijo colocar mais um pouquinho aqui pessoal agora vou ter que amassar com a mão viu eu já mostro pra vocês já é pessoal fermento né que eu já tava esquecendo misericórdia agora aqui pessoal na base da mão a mão já limpinha aí vou dar mexida aqui já mostro pra você pra não ficar balangando aqui pra não ficar muito temido aqui nosso vídeo então pessoal aqui vai começar mais vou deixar assim eu não usei água tudo não vou mostrar pra vocês aqui ó ficou menos de meia xícara de água e aqui pessoal eu misturei aqui o queijo com a linguiça e coloquei o orégano também é para misturar tá bom então vou terminar aqui aí já mostro aqui pessoal tá bom não preciso mais agora só dar uma sovada nela e não vou colocar mais nada aqui nem farinha e nem água então pessoal aqui ó eu tô sovando aqui na pedra está bem sovadinha é porque balança muito é só depois que eu sou lá direitinho eu mostro pra vocês dá mais uma sovada nela então pessoal a nossa massa é prontinha a com ela tá então aí eu vou dividir aqui as porçãozinha Aí eu já mostro pra vocês Tá, pessoal? Eu cortei aqui as punçãozinhas E aqui tem uma, olha Eu vou abrir aqui Já tô aqui com o rolo Aí eu vou abrir aqui E já eu mostro pra vocês Tá, pessoal? Dei esticadinho aqui Aí eu vou colocar o recheio aqui Aí, pessoal Vocês aí Né? Falou com o tanto de recheio Que vocês acharem melhor Eu vou começar a enrolar aqui Nossos anelzinhos Como eu tô com a mão Você já percebeu mais ou menos como é que é Então eu vou terminar de enrolar aqui E já mostro pra vocês Tá, pessoal? Eu rolei ele em borqueira E vocês vão sempre pôr uma agasaiadinha neles Pra ele ficar bem agasaiadinho Assim, ó Pra ele encontrar aqui Pessoa, a ponta É Aí, deixa eu encontrar aqui Mais ou menos assim Vocês com duas mãos aí Vocês vão ver que fica assim Tá bom, pessoal? Então Tem que encontrar aqui Bem encontradinho Deixa eu terminar aqui Eu mostro pra vocês Então, pessoal Aqui, ó E vocês gazaiem Bem agasaiadinho, ó Os nossos anelzinhos Pronto Olha que bonitinho Né, pessoal? Então, pessoal Fica assim, ó Aí eu vou fazer com os outros E já mostro pra vocês Vocês entenderam Como é que é, né? Então, tudo bem Claro que vocês entenderam Como é que vocês são dirigentes É, pessoal? Meu celularzinho Tá meio bugando aqui Então, pessoal Acabei de enrolar eles, ó Isso aqui eu fiz assim Diferente Agora, pessoal Tô com o óleo ali Já esquentando Aí eu vou fritar Eu mostro fritinho pra vocês Então, pessoal Tá aqui fritando já Tô mostrando pra vocês Aí quando tiver fritinho Curadinho, pessoal Aí tô mostrando pra vocês Tá vendo? Olha O óleo tá quente Aí quando tiver fritinho Aí eu já vou levar fritinho pra vocês Tô mostrando pra vocês Como eu tô fritando Tá bom? Então, pessoal Já tá prontinho aqui Olha só, pessoal Olha só pra eles Que eu tô de estouradinho Olha só Agora, pessoal Eu vou abrir aqui pra vocês Verem como é que Os nossos anéis De calabresa Com queijo Então, pessoal Agora eu vou abrir aqui Pra vocês verem Essa grana Olha Como tá crocante, pessoal Não é? Que delícia Crocante Delicioso Olha só, pessoal Agora eu vou cortar Uma redondinha Pra vocês verem, pessoal Vou cortar essa aqui Essa grandona Nossa Nossos anéis Super crocante, pessoal Muito crocante Gostoso Olha só pra isso Que delícia, pessoal Está super crocante Viu, pessoal? É, pessoal Espero que vocês gostem Foi uma delícia Isso aqui, viu? Ah, tá até caindo aqui Então, pessoal Tá aqui Espero que vocês gostem Nossos anéis aí De calabresa Com queijo Se vocês quiserem também Fazer de presunto Tá bem, pessoal? Você pode fazer É de presunto De frango Você pode fazer Tá bom, pessoal? Então, pessoal Espero que vocês gostem Esse salgadinho Super gostoso Então, pessoal Inscreva-se no meu canal Ative o sininho, pessoal É, comente Meus vídeos Então, pessoal Faça aí, tá bom? Aí, pra o lanchinho Aí, da tarde De manhã Aí, pras criançadas Aí, quem tem Criançada aí Claro Quem é que não tem criança? Quando tem filho Pequeno Tem os netinhos Não é, não, pessoal? Então, pessoal Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Pelo seu Deus Que abençoe a todos Tchau, tchau Tchau